Música Tu nos apacentas e nos governas. Este foi o lema de vida episcopal de um santo homem que passou por terras piauienses. O chão deste sertão foi pisado por um servo de Deus que assumiu com amor e afinco aquilo que o Criador deseja para cada cristão, servir o próximo. Para conhecer melhor quem foi Dom Inocêncio López de Santa Maria, a equipe do programa Em Tuas Mãos pegou a estrada e seguiu para o sul do Piauí. A cidade de São Raimundo do Nato é para nós o berço do homem americano e pode ser também o local onde passou mais um santo da nossa igreja católica. É que em 20 de dezembro de 2016 foi instalado o Tribunal Eclesiástico para a causa da beatificação e canonização de Dom Inocêncio López Santa Maria, ele que foi bispo desta diocese. Por aqui, muitos moradores têm muito a falar deste cidadão que hoje é um servo de Deus. Nós vamos conhecer então uma moradora que tem uma bela história para contar deste homem. Vamos lá? Com licença, chegamos! Maria Glaves, que lembranças a senhora atrás de Dom Inocêncio, ele que tinha as suas roupas costuradas pela sua mãe? É. Ele sempre ia lá em casa, todo dia ele morava nessa casa aí, que hoje é do bispo mesmo. Agora era uma casinha simples, tinha um couro lá em cima, tinha uma mulher gorda, a dona Vitória, que morava lá com ele. E ele saía por este lado aqui, que a gente morava naquela outra rua. Ele saía lá por um fundo e ia lá para casa. Aí ele sempre ficava aqui, né? Seis horas da tarde, nessa esquina aí, esperando as crianças. As crianças já sabiam, né? Aí vinha aquele horror de criança, então beijar o anel dele e ele dar um bombom para cada pessoa. Aí depois a gente bebia aí e ia para a missa junto com ele, nós. O servo de Deus, de raízes espanholas, é natural de Sotovelianos e chegou ao Piauí em janeiro de 1971, um ano após a sua sagração como bispo, na festa de São Raimundo Nonato, a quem ele tinha grande devoção. Dedicou parte da sua vida ao povo de São Raimundo Nonato e região. Por aqui, falar de Dom Inocêncio é falar de um santo homem. A recordação é a melhor possível, a recordação de me sentir feliz e abençoada por ter conhecido Dom Inocêncio, convivido com ele. E ele, como eu falei para você, ele foi o fundador do ginásio em nossa terra. Tanto que o ginásio, eu não diria, o ginásio Dom Inocêncio, no qual eu cursei o ginásio, fiz parte da primeira turma e ele nos incentivou oferecendo como prêmio para quem estudasse e tirasse a melhor nota passar o ano gratuito. Nos anos de missão, eu tirei o primeiro lugar, passei o primeiro ano de ginásio gratuito. E assim sucessivamente. Foram quase três décadas de amor e dedicação aos São Raimundenses. No final de 1957, a saúde de Inocêncio foi comprometida. E no dia 9 de março do ano seguinte, 1958, na capital baiana, ele foi ao encontro do pai. Passado um tempo, um bom tempo, não foi assim que ele chegou não. Demorou muito, muitos anos ainda, a mamãe adoeceu, não pôde nem costurar mais. Aí o doutor Humberto veio, tocou nela lá e disse, olha, senhor Raimund, eu não sei bem não, porque eu não tenho aparelho, mas ela está com uma ferida no útero, precisa do senhor ir urgente para Salvador. Aí ela foi para lá, fez o exame com a junta médica e a junta médica detectou que ela estava com câncer. Aí ela ficou logo internada. Nessa saída que ela foi, o doutor Inocêncio, quando foi três meses que ela estava lá, ele foi também muito doente. Estava com muita dor, muito doente. Estava com câncer no fígado, já estava detectado. Aí na saída dele, nós pedimos, Doutor Inocêncio, quando o senhor vier, traga a mamãe. Aí ele disse, se ela tiver alta, eu trago. Aí ela ficou, ele ficou lá e tudo, e ela também ficou, e ele ficou, não teve alta mais, ele ficou muito tempo, até quando morreu. E ela teve alta e foi para a casa da sogra desse meu tio. Aí a mulher botou o rádio, quando foi ligando, aí deu, acaba de falecer, Doutor Inocêncio Lopes, Santa Maria, bispo prelado de São Raimundo Nonato. Aí ela chorou muito, e tudo, disse, ô, Doutor Inocêncio morreu, nem posso estar lá, e tudo. Aí ficou, aí o Doutor Inocêncio chegou aqui de avião, e nós fomos todos correndo a visitar ele. Diz, ô, meu Deus, não trouxe nem a mamãe. Mas, aí os padres que vinham com ele, disseram, ela não pôde vir não, porque ela não teve alta. Aí ficou, aí ele passou aqui uns, parece bem uns cinco dias aqui, balcimado, o povo visitando, e tudo. Aí depois ficou aí muito tempo, aí, e a gente tudo pensando, Doutor Inocêncio é santo, Doutor Inocêncio é santo. Uma grande multidão aclamava e chorava pela perca irreparável. De estatura pequena e de coração grande, o bispo que encantou o sul do Piauí era guardado por uma multidão. A ansiedade que outrora tomara conta dos moradores se repetiu, no dia 7 de fevereiro de 2017, quando a Catedral de São Raimundo Nonato ficou pequena, para a emoção dos fiéis que participaram da celebração eucarística, que fez o reconhecimento canônico dos restos mortais do servo de Deus, Doutor Inocêncio Lopes Santa Maria. A missa foi presidida por Doutor Eduardo Zieschi, bispo da diocese de São Raimundo Nonato, e contou com a presença de parte do clero local. Na celebração, autoridades eclesiais e representantes assinaram o pergaminho com a ata de reconhecimento canônico. Era perceptível a alegria em todos. E Doutor Eduardo também manifesta sua alegria, com os passos dados rumo à canonização. Começamos dia 20 de dezembro passado, processo todo, instituindo tribunal eclesiástico sobre a causa de beatificação e canonização. E nesses dias agora, desde 31 até hoje, dois espíritos de Vaticano que chegaram para fazer a exumação e preparação dos ossos, dos restos mortais, para que eles, no sarcófago, esperam, tomara que seja rápido, momento de beatificação, quando esses restos mortais se tornarão as relíquias que podem ser distribuídas pelas igrejas para fazer parte do altar, o que sempre se coloca, né, os restos mortais de pessoas santas para assim santificar o altar onde se celebra a Eucaristia. Então, grande alegria que nós temos esta possibilidade de trabalhar para que Dom Inocêncio se torne santo da nossa igreja. O primeiro santo do Piauí, né. O paroco local, Padre Alaécio, integra a comissão do Tribunal Eclesiástico e acompanhou as etapas que incluiu a exumação do corpo. Além disso, os testemunhos que relatam quem foi o servo de Deus foram colhidos no centro de Ocesano, que também homenageia Inocêncio. As pessoas que conheceram Dom Inocêncio, elas consideram já de muito tempo Dom Inocêncio como santo. Conheci uma pessoa que conheceu Dom Inocêncio, se essa pessoa ainda é viva, e ela dizia que o avô dela dizia que se existisse dois santos no mundo, um seria Dom Inocêncio. E se tivesse só um santo, ele seria esse santo. E agora, a gente pegando os depoimentos das pessoas que conheceram, que conviveram com ele realmente, a gente percebe duas coisas que marcam a história de Dom Inocêncio. O amor que ele tinha pela igreja e a paixão pela missão. Boas lembranças e virtudes também trazem o Padre Deus Dará, que teve suas primeiras aulas de latim com Dom Inocêncio. A vida vocacional do sacerdote também tem as bênçãos do servo de Deus. Quem conheceu Dom Inocêncio não conseguiu se esquecer dele. Ele era alguém que reunia duas qualidades raramente encontradas juntas, a magnificência e a humildade. Da casa dele, que está logo ali, até a igreja, nos domingos havia uma passarela vermelha. E a cidade toda se reunia à porta do bispo. As filhas de Maria, o apostolado da oração, a ordem terceira das mercês, todas as congregações, as mercedárias, o ginásio do Inocêncio, a banda do caraolho. E aí, quando o bispo saía, ele não saía simples. Ele saía de capa magna, com cruz peitoral, anel, com toda a pompa, toda a beleza, todo esplendor. Mas era esplêndido e altamente simples. Estendia a mão a todas as pessoas, conversava, perguntava pelos ausentes. Era aquela figura magnífica e simples. Não dava para esquecer, não dá para esquecer um homem assim. O servo de Deus Inocêncio nos inspira para também buscarmos a vivência da santidade. Aguardemos, então, a beatificação e a canonização. Enquanto isso, roguemos a Deus por esta intenção todo dia nove de cada mês, para nos alegrarmos em saber que o Piauí abriga o santo. Vem mostrar quem te ama, ó Pastor. Vem mostrar quem te ama, ó Pastor. Vem mostrar quem te ama, ó Pastor. Vem mostrar quem te ama, ó Pastor.